. 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 Terminei agora Uma reunião, um bate-papo esclarecedor Com a galera da Febraban Vou deixar o link novamente nessa história aqui Porque amanhã, 10 horas da manhã Vocês meus fãs, seguidores Que tem dúvidas, eu tô olhando aqui porque eu tava no computador Acabei de sair aqui Porque vocês fãs, seguidores Que caíram em golpes, querem evitar E passar essa informação à frente Para os seus amigos, familiares Para que não aconteça tão bem Tanto golpes via WhatsApp Via SMS, aquela velha mensagem de texto Ligação Então acho super interessante Nem à toa que eu aceitei também essa parceria Porque eu vou fazer coisas no qual eu me identifico Eu já passei por isso Minha sogra também, tia Lia, já passou por isso E eu espero que vocês também não tenham passado E não venham a passar, ok? Então amanhã, 10 horas da manhã, lá no YouTube Vou deixar o link nesses stories também Para vocês entrarem Meu Deus do céu Que porra é essa, Brasil? Que porra é essa? Cara, olha o preço dessa gasolina Já não basta Meu Deus Ok, parabéns Brasilzão de meu Deus Que incrível Não tem mais o que pensar, não Olha aí Olha aí Enquanto o Lori sofria de dor Eu tava como? Eu tava como? Esquece Mas também tava ali no apoio, tá? Vamos lá Força, mano Aí Vocês vão ver a gente falando sobre isso Num relato de parto Tá ligado Aguarde E tia Lia Tava onde, Lia? Ih, as partizinhas